Chegamos à décima sexta aula, tem muito conteúdo pela frente e eu quero te ajudar. Você que está com dificuldade de atrair novos clientes, fidelizar o cliente que você tem, uma cartela de cliente realmente renomada no teu salão, poder ter resultados financeiros agradáveis, amar a profissão mais ainda do que você já ama e ser um profissional qualificado, que isso é o mais importante. Então eu trouxe para vocês mais quatro dicas e eu quero que vocês anotem aí. Já pegou sua caneta, seu caderno para você anotar? Então, bota a vinheta! É isso aí! Para você que não me conhece, sou o professor José, tenho um salão de beleza em Balneário Câmara 1, centro técnico, sou professor há mais de 12 anos, cabeleireiro há mais de 23 anos e eu estou aqui para te ajudar. Já formei mais de 3 mil profissionais, então você também que está aqui, aluno, ou de repente vai futuramente ser. Mas hoje eu quero trazer para vocês algumas dicas importantes para você colocar em prática e já começar a ter resultados. Você já ouviu falar em ética profissional? Quando a gente fala em ética profissional, a gente fica pensando o que seria isso. Seria uma cartilha? Seria um livro? Seria umas regras? O que seria isso? Gente, basicamente, ética profissional é aquilo que você faz perante o cliente, durante o atendimento, que você pode impactar ele positivamente ou negativamente. Então, ter ética profissional é saber que você vai fidelizar o cliente justamente no teu profissionalismo, na forma profissional que você é e você gosta do que faz e você precisa financeiramente. Agora, veja bem, tem alguns pontos importantes que eu situo o meu aluno, posiciono ele e faço ele pensar justamente em quais detalhes que ele deve estar errando, que não pode errar, mesmo sendo aquele salão de bairro, mesmo sendo um salão pequeno, mesmo você achando que é um salão humilde, mas é por aí que começa. Se você começa certo, a tendência é que você vai muito longe. Se você começa errado, a tendência é que você vai fracassar e aí você não vai entender o porquê. Então, vamos para a primeira dica importantíssima de hoje. Ouça mais e fale menos. Mas como assim? Isso é uma dica? Isso parece ser tão óbvio ouvir mais e falar menos. Claro, óbvio, mas na prática nem sempre é assim. Às vezes você está tão ansioso de querer mostrar para o cliente que você sabe que você, ao invés de ouvir mais o cliente, você acaba falando mais do que ele. Então, isso acaba trazendo consequência para você. Como é que você vai conseguir fidelizar o cliente? Ouvindo mais ele, fazendo perguntas assertivas. Então, quem pergunta, domina. Faça uma pergunta, respira e espera ele dar a resposta. De acordo com a resposta que ele der, formule outra pergunta em cima da resposta dele. E automaticamente o cliente vai direcionando você. Quer ver um exemplo? A cliente chega no salão querendo cortar o cabelo. Aí ela diz, eu quero cortar meu cabelo. Aí você começa desesperadamente. Ah, vamos cortar, senta aqui. Já leva o cliente para o lavatório. E já começa... Não, respira. Olha a forma correta. A cliente chegou, quer cortar o cabelo, você leva ela até a cabela, se apresenta. Mas eu, meu nome é José, sou profissional cabeleireiro há tantos anos. Vou te atender. Olha como mudou. Faz favor, senta aqui. Qual é o teu nome? Já chama a pessoa pelo nome, pelo menos três vezes, para você gravar o nome. Ela falou o nome dela. O nome dela é Aline. Então, Aline, tudo bem? Que dia maravilhoso hoje, né? O dia está quente, o dia está chuvoso. Vou chamar um assunto assim, apenas, básico. E convide ela para sentar na cadeira. E aí você vai fazer a pergunta para ela. Qual o tipo de corte que você deseja? Ela vai comentar. Você já usou esse tipo de corte alguma vez? Ela vai comentar. Está vendo como é mais fácil? Você faz perguntas pequenas, ela fala e você ouve. E daí você reformula uma outra em cima do comentário dela. Você se vê com esse tipo de corte de cabelo? Ela vai falar. Ah, por isso, por aquilo. Foi porque eu escolhi, ou porque eu estou afim de mudar, ou porque eu não quero tirar muito. Ela vai desabafar com você. Deixa ela falar. E aí você tende a ter muito mais facilidade a fidelizar essa cliente, porque você ouviu mais. Falou menos. Então procure trabalhar justamente isso. Esses pontos importantes. Segunda. Pergunta bastante. De acordo com o que eu acabei de falar. Você ouve mais a tua cliente, mas ao mesmo tempo você pergunte bastante. Não leve a cliente para o laboratório onde você vai formular pelo menos 5 perguntas para ela. Essas perguntas que eu te dei aqui. Se ela se identifica com a cor, com o corte, com o que ela vai fazer. Se ela já se viu, se ela já fez. E se fez, qual foi a última vez que ela fez. Se ela gostou, se ela não gostou. São perguntas simples, curtas. Você pode perguntar para ela quem foi que indicou ela, como foi que ela te encontrou. Tá bom? Isso é muito importante. Mas pergunta e ouve. Pergunta e ouve. Então pergunta bastante. De acordo com o que você vai perguntando, ela vai sentindo mais a vontade de dizer para você o que ela quer, o que ela não quer, o que ela gostaria, o que ela não gostaria. Então isso facilita muito o resultado final. Terceira dica importante. Seja paciente. Às vezes tem um profissional, como eu falei no início, que é aquele profissional meio estabanado. Ele quer tanto mostrar que ele sabe, que ele não tem paciência nem com ele mesmo de querer esperar o momento certo e de falar. Agora vamos para o lavatório? Vou lavar teu cabelo, vou trazer você de volta para a cadeira e aí nós vamos começar a fazer um trabalho. Olha como fica mais profissional. Ao invés de você direto, já levar a cliente para o lavatório. Ah, tem uma cliente às 3 da tarde para o marcado corte de cabelo. Você desesperadamente já, a cliente chegou às 3, 3 e 5 no máximo. Fulana, vem aqui, vamos lavar teu cabelo. A cliente, meu, ela quer conversar com você, ela quer explicar, ela quer dizer o que ela quer com o cabelo dela. E você já está desesperado já para executar o serviço. Ah, mas tem outra cliente logo na sequência. Então organiza a tua agenda para que você não venha ter essa antipatia, tá? Então ser paciente também não é o fato só disso. Isso tem a ver com aquela cliente que chegou estressada, aquela cliente que às vezes está com problema, depressão. Hoje o mundo está vivendo um caos em relação à depressão. Pesquisas comprovam que 70% da população está depressiva. Muitas delas não têm em que recorrer. Às vezes nem tem nem opção de que poderia buscar um profissional para ajudar nesse sentido. E encontra um profissional cabeleireiro e aí acaba tendo esse vínculo com ele. E quando tem esse vínculo com você, você tem liberdade de falar para ela, mas pontue coisas leves. E aí você direciona ela, olha, a minha amiga, o meu irmão, eu, você pode dar um exemplo de alguém. Dê exemplo. Não tenta entrar na intimidade da cliente, não tenta colocar pontos específicos do problema que ela está passando, porque aí ela vai se sentir coagida, acuada e aí você vai perder ela como cliente. Então seja um profissional paciente, tenha calma, tá bom? Que eu tenho certeza que às vezes você acha aquela cliente chata, aquela cliente, quanto mais chata ela for, mais fiel ela vai ser a você. Então eu prefiro mil vezes aquela cliente chata, mas que paga para mim todo mês, toda semana, toda quinzena, um valor X para o serviço, do que aquela cliente bonzinha demais, que ela vem, não reclama e quando ela vira as costas ela não volta mais. Entendeu? Ficou claro para você? Comenta aí se até aqui você está entendendo, se a forma que eu estou explicando para você está ficando clara. E para a última é, se apaixone pelo processo. O que é se apaixonar pelo processo? Você sabe que tem começo, meio e fim do serviço que você vai fazer, não tem? O começo é isso que eu falei, é muito diálogo, muito ouvir mais do que falar, é muito entender a necessidade da cliente. O meio é o processo onde você está fazendo todo o serviço nela, seja corte, seja mechas, seja coloração, esse é o processo. Então se apaixonar pelo processo vai fazer você dar mais atenção para a cliente no momento da pausa, no momento do intervalo de um serviço ou outro, ou até mesmo na hora de estar cortando o cabelo. Se apaixonar pelo processo é você demonstrar o amor pelo que você está fazendo ali na hora da execução do serviço. Então isso é muito importante, a cliente ela percebe quando você está fazendo com amor, ela percebe quando você está dedicado o teu melhor naquele resultado que você tanto espera, que ela tanto espera. Então se apaixonar pelo processo é você entender que o que mais vale na questão profissional, nem sempre é o dinheiro, é o processo, é a execução do serviço, é o amor que você está dedicando àquilo que você está fazendo. Aí me conta, você está realmente apaixonado pelo processo? Você é uma pessoa que você se considera apaixonado pelo que você faz? Pelo processo mesmo, do antes, durante e depois? Comenta aqui o que você como profissional cabeleireiro realmente tem a dizer sobre isso. E essas são as quatro dicas de hoje. Então não esqueça de ouvir mais, falar menos, perguntar bastante para que você absorva o máximo possível de conhecimento daquela cliente, a respeito que ela deseja. Não esqueça de ser um profissional paciente, tenha calma, tudo o seu devido tempo, faça um cronograma certinho do começo, meio e fim para que você entregue um resultado legal para o teu cliente. E se apaixone pelo processo. Então não esquece, aqui embaixo tem os links das aulas anteriores, aqui também vou deixar um card para vocês, clicar nele. E se você está aqui pela primeira vez, comenta eu estou pela primeira vez e diz aí o que você achou desse conteúdo, se você ainda não é inscrito, já clica em inscrever-se, vai aparecer ali um sininho, você clica nele também e clica em todos para você não perder nenhum tipo de conteúdo que eu vou colocar aqui. Combinado? Então é isso aí pessoal, até a próxima aula, já vem aí a próxima aula e não esquece do link aqui em cima para você assistir todas as outras e a playlist completa.